Música O deputado João Luiz, que é o titular da Secretaria Temática de Minas e Energia do Parlamento Amazônico, participou de reunião na Unali para tratar do primeiro fórum da entidade. O fórum do Parlamento Amazônico está previsto para ocorrer no dia 18 de junho em Brasília. Entre os temas de debate estão a regularização fundiária, projetos e leis em tramitação no Congresso Nacional referentes às questões ambientais, reforma tributária e os efeitos e benefícios fiscais nas indústrias dos estados da Amazônia Legal. Na reunião de planejamento, o deputado João Luiz pontuou que o destravamento da BR-319 será um dos temas de destaque. Em fevereiro, o deputado percorreu quase 700 quilômetros da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Na ocasião, o parlamentar acompanhou de perto a realidade de moradores e trabalhadores da Interestadual, o que fortaleceu a escolha do tema. Recentemente, a ministra disse que o maior problema da 319 é um miúdo. Ela descobriu agora, porque há muito tempo já está esse debate, mas graças a Deus que ela agora está abrindo, a visão está enxergando que o problema existe, mas não adianta só apontar o problema, precisamos apontar as soluções. O deputado disse ainda que o parlamento amazônico também vai debater questões voltadas ao desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, está sempre mudando as necessidades que precisa. Outrora era muita água, outrora era muito alimento. Agora, com o frio que está chegando intenso e as chuvas, os ventos no Rio Grande do Sul, precisa de agasalho, precisa de material higiene. As águas estão recuando, graças a Deus, e precisa de uma reconstrução. Onde o parlamento amazônico do norte pode ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento?